Bem-vindos de volta, vamos jogar Dissidia. Ok, agora vamos para a história do Bartz. Jornada, Coragem e Amigos. O Vagante procurou tesouros. E ainda aqui nas mãos do inimigo, ele encontra... Ok. Quatro estrelas de dificuldade. Até que dificinho. O Vagante procurou. O Vagante procurou para o Mimic Warrior. Onde estou? O Vagante procurou. Então agora, onde está aquele mouse que você pegou? Bem, agora, isso é estranho. Ele estava aqui apenas um minuto. De qualquer forma, o que eu estou a fazer é Zidane. Ah, eu nem pedi até você fazer isso. Agora, você fez isso mais difícil de cair. Ah, mas ele parece ser divertido. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Ah, mas eu acho que seria louco. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Eu acho que o Vagante procurou. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Então, eu acho que o Vagante procurou. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Eu vou transportar para outro lugar e indo até a Insignia. Beleza. Ok. E aí, vamos vê-lo em ação. É... O que eu... Eu falei que é um pouquinho difícil isso aqui. Mas é só porque eu não... Não gostei muito das habilidades do Bart. Pelo menos iniciais. Não me dei muito bem com ele. Esse aqui é o ataque aéreo. O Inchear. Ah, pegou o... O X-Corp. Ok. Isso aqui é uma habilidade da... O... O Inchear, agora eu... Confesso que eu não lembro de quem que é, mas o... Aí, esse machado aí é do Firion. O... O... Aquela... Aquela magia que eu usei no ar. É... É a Holly da... Da Terra. Esse aí é o... A habilidade do... O golpe de HP do... Do Cécio. Que eu já mostrei, inclusive. Ok. O Inchear... Ah, não. O Inchear não é do... O Neonite? Acho que o Inchear é do Neonite, né? Se não me engano. Bom. Próxima batalha. Eu... Mostrei acabando... É... Com o inimigo com o golpe... Terrestre. Eu já mostrei o... Golpe aéreo, mas... Vamos liquidá-lo... Dessa maneira. Aqui. Aqui. É... É do Cécio. Esse... Ataque. E como sempre eu vou... Apelar mais ao... Ataque... Aéreo que é mais fácil de spamar. Beleza. Beleza. Aí vai ter a pose de comemoração do Bartz. Não, essa. Essa agora. É baseada no... Em um artwork do Yoshitaka Amano. O... É... O visual dele também no... Aqui no Dissidia é baseado no... Um artwork original do Amano. Então... Isso tudo... Quando eu cito... Artwork original... Eu to me referindo a... Arte do... Próprio jogo. De origem. Eu me sinto bem. Continue vindo. Ok. Aí... Informações. O... O dublador dele é o... Jason Spicek. Ele fez a voz do... Izana Kunagiri. O irmão do máquina no... Farão 20's Type Zero. É um papel muito grande, mas... É um papel de Final Fantasy, né? Aí... Só mostrar a arma. Longsword. É... Prefiro... A que eu to equipando agora. Beleza. Aí... Final da primeira parte. Acho que eu não tive que... Tentar de novo nenhuma batalha, mas... É... Eu acho que quatro estrelas está de bom tamanho. Embora eu não saiba exatamente qual critério que eles utilizam. Eu vi que... Você deixou... O garoto e a garota irem. Vimos isso no... Na parte da Unionite. Que destruidor de imagem, hein? Quando eu sou... Eu sou vitorioso. Tudo vai retornar para o... Quando eu for vitorioso, tudo vai voltar pro vazio. Muito bem. Como... Você parece estar entediado. Que tal você... Desempainhar um papel no meu... Minha peça. É o conto de um... Vento muito inquisitivo. Que veio... É... Bater... Infortúnio. O... Aí... Vai ter algumas referências ao... O... O vento vagante aqui. Por exemplo. O... Então... Acho que é por isso que veio. Acho que não. É por isso. Que eles fazem essa referência de vento ao Bartz. Eu me pergunto o que está acontecendo lá. Sem dúvida que o Parádice está dentro do nosso coração. O que importa é depois. O que diz que você se juntou as forças com mim, Sepharoth? Você também deve ser desesperado por os destruidores fechados entre nós. Não interessa. Eu não acho que você entende muito a posição que você está em. E... Se eu não... Sério? Eles lutam contra uma garota? Parece que nós temos uma infestação. Ei! Quem você acha que você está chamando um bug? Eu... Eu... Eu vou voltar. Para ir atrás dele? Não. A far more... Intriguing light approaches. This is perfect. Eu vou contar um dos destruidores onde o Insecto foi em exchange com o Crystal. Ex-Death seria a escolha mais adequada. Hã? Eles não estão vindo atrás de mim? Ah, tanto faz. Hora de dar o fora. Dessa vez eu vou manter minha boca fechada. A Brave Blade do Frankfurt V... Ela começa forte e vai perdendo poder a cada batalha que você foge. E ao contrário da Chicken Blade, que... Ufa! Muitos malvadões aqui. Eu tenho que... É... Ficar... Atento. Ok. Hã... Aí o que eu tava falando da... Ele... O Bart fugiu dessa batalha. Acho que vai fugir de outras. Ele tem meio que essa... Ideia de estar fugindo. É... Aí né, daquela... Aquela ideia de... É... Não adianta você... Os personagens do Dissidia tem... Algum tipo de conflito que eles vão ter que encarar no final das contas. E o dele acho que é meio que querer fugir das batalhas. Parecendo com... O Neonite. Acho que podemos... Dizer assim. O vento está suprando a meu favor. Talvez eu esteja perto de encontrar alguma coisa. Ok. Certo. Eu já falei... Basicamente tudo que eu queria. Falar sobre... O Bartz. É... Falta mostrar o... X-Mode. Aí aqui... Na segunda vez que eu joguei... Vamos pegar a pedra. Nunca deixe nenhuma... Correnteza te levar... Para fora. E você vai... Ter a força para... Diminuir a coragem de seus inimigos. Se você tem esperança... Não há... Nada a temer. Água sempre sorrirá... A sua coragem. Beleza. Leviathan. Aí vamos... Ver no menu... Como é que ela funciona. É... Diminuir a... Bravery do inimigo por um... É... Curto período de tempo. É... Assim. E por que que o Bartz é o mímico? Eu acho... Que é porque... Esse trabalho... Foi... Introduzido pela primeira vez... No Faramford 5. Então... Sei lá... Acho que eles não tinham... Muita ideia do que fazer com o Bartz. Que ele não tem muita característica... Própria no Faramford 5. Ele tem atributos diferentes... Dos outros personagens. Mas nenhuma habilidade... Própria, né? Então... Eles resolveram... Dar o trabalho de mímico pra ele, né? É... Ei... Certo! A crystal! Ha, 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 ha... Parece que o worm... Finalmente entrou. Exdeath? Desculpe, mas... Eu não tenho tempo para lidar com você agora. Eu e Zidane? Nós temos uma corrida! Hm! Deve você até descer de conversas? Não! Eu estou em急o. Nós podemos jogar mais tarde. Ok? Aqui é um bom souvenir. Meu Deus... Você é o atador consomente. Salvo, Clemens. Você é o segundo que me diga isso. No mínimo, seja orgulhoso. Com isso... Nós devemos todos estarmos no caminho... Para conseguir o que queremos. Mas aí, de novo... O... Bartz fugindo da batalha, né? Ok. Aí, esse cenário aqui... E o cenário próprio do Final Fantasy V... É a última dungeon do jogo. Sim, o cristal. Não posso acreditar que... Eu encontrei tão cedo. Eu tenho que mostrar a Zidane rápido. Bom, se o jogo continua... É porque ele não encontrou... Ele não encontrou o cristal de verdade, né? Vocês podem imaginar. É... Aí, o... Última dungeon do Final Fantasy V... Que é a fenda interdimensional. É... Tanto esse cenário aqui... Quanto o próximo... Ahn... Ahn... Eu acho que ouviu alguma coisa. Minha água limpa tudo. Elas são suas... Nas... Horas de necessidade. Sweet Cosmos. É uma... Rocha falante. Isso aqui é uma referência ao Final Fantasy V... Tem uma fala parecida. O... Sweet Christmas. It's a... Talking Turtle. Mas é só na versão GBA que tem... É... Essa... Essa fala dessa maneira. É... Leviathan também. É... Mesma coisa do... Normal. É... Diminuiu a bravery do inimigo. Dispara quando... Seu inimigo ganha bravery. Ó... Leviathan automático. E... É isso. Aí eu vou mostrar... Eu acho que eu vou mostrar... A batalha contra esse amarelinho, hein? Sim, vou. Ok. Melhorou voltar. Eu tenho uma aposta a ganhar. Mas se cal... Os caras do caos estão tentando esconder os cristais... Não me... É... Não me surpreende que seja tão difícil de encontrar. Que é uma coisa que eu esqueci de mostrar, né? Esses amarelinhos pra vários personagens. Eu mostrei pro Cécio. É... Vou mostrar agora pro Bart. E... Daqui em diante... Vou sempre mostrar. Que esses amarelinhos são meio chatinhos de ganhar. Ele só tem um de HP, mas... Não é tão fácil assim. Aí ele vai usar o Leviathan contra mim. Out. Ok. Vamos pegar o X-Core. É difícil de enfrentar porque... Eles desviam demais. Mas é só você... Mas é só você... Desviar. E depois você contra-ataca. Que foi mais ou menos o que eu fiz aqui. Eu... Ataquei e tive sorte de... Ter... Ter... Agido antes dele, né? E... E... Evitado o ataque. Mas... Deu certo. Ok. Aí tem um baú. Nada de importante. O... Rosetta Stone... Ah, sim. Eu mencionei... Em algum outro vídeo... Que a Rosetta Stone aumenta a sorte. Sim. Aumenta a sorte, mas tem outras funções. Você pode... Ir na loja e trocar... Rosetta Stone por mais slots de acessórios e outras coisas. Esse aqui é o traje alternativo do Bart. Também... É... Baseado em um artwork do Yoshitakamano. Out. Esse aqui é a segunda vez que eu estou jogando. Aí eu... Resolvi mostrar essa batalha aqui. É... No... E no Cecil também. Né? Eu... Mostrei uma batalha... Mais avançada do que essa. O... É... O bonequinho do... Do inimigo tem umas lanças nas costas, alguma coisa do tipo. É... Do Bartz eu não vou mostrar. Eu não senti muita confiança... Na minha capacidade de lutar com o... O Bartz. É... Contra inimigo tão forte. Tão... Nem mostrei. Nem lutei... Nem lutei... A... Batalha mais avançada. Mas para compensar... O... O próximo... A próxima história, que é da terra. Teremos duas dessas batalhas especiais. Duas dessas batalhas avançadas. Daqui nós vamos... Eu nu... Nu... Não estou dando muita... Sorte nesta bola dividida... Aqui vamos para... Aqui nós vamos. O que você está selecionando o trabalho? Essa animação da Brave Blade é mais ou menos a animação da Spell Blade do Foreign Food 5, a habilidade do Mystic Knight que dá algum elemento para a arma. Ok. Essa aqui é a batalha avançada. Vamos poder pegar um baú com isso. É esse aí que eu tô falando Nas lanças, nas costas Eu não enfrentei Esses caras com o Bard Em nenhum momento Só recuperar HPMP Aproveitando que já tá Marcado o destino aqui, né Aí o baú com Shell Shield Que eu já tinha Enfim Aí vamos pra próxima cena O que é isso? Isso vai virar poesia. O que? Espere! Seus caminhos cuidadosos acabam aqui. Que parece mais ou menos isso. Beleza, essa batalha vai ser fácil. Acho que eu vou matar agora. E o... O X-Burst. Você tem que usar... Fica apertando os direcionais na ordem certa. E diferente do War of Night. São dois de cada vez. O que você tem que apertar? 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 Cor, vamos... Pegar, mas não é tão simples. Beleza. Ok. Golpes eu achei até que difícil. Mas essa batalha foi tranquila. Ouch! Mas levei um golpe de HP. Não sei porque, eu não gosto tanto assim de jogar com Barts. Ou pelo menos não gostei aqui. Eu não sei como é que era. Da primeira vez que eu joguei o Dissidia. Se eu gostava ou não do jogar com Barts. Os meus personagens favoritos do Dissidia. Em termos de... Gameplay, né? De jogar e não de personalidade. Coisa do tipo. São... Terra, que eu vou mostrar no próximo vídeo. Golpes. Também dá pra spamar fácil com ele. E o Gabranf. Que é mais fácil você acertar os ataques dele. Que... Só que aí você tem que... Usar o... X-Mode. E tem que carregar esse X-Mode. Ele não tem outro tipo de golpe de HP. Ele não tem outro tipo de golpe de HP. Agora ele fugiu. O tempo está perto. No final... Um deve encontrar... Para um próprio próprio... O poder... Que morre dentro. Ok. E dando meio que a mensagem... Aqui pro Barts. Você precisa... É... Se encontrar... Esse que é meio que o conflito dele. Ok. Esse aqui era o terceiro estágio, né? E teremos... Mais dois. Sim. Esse aqui era o terceiro. Vai ter mais... Um diálogo. E... Você aconselha outro. É... Você se afeiçoa com a Deusa da Harmonia? Minhas ações estão mantendo... O plano do Imperador. Ó sim. Você caminha o caminho dele. Mas você... Compartilha ele do seu destino? É... Olha quem está falando. O que você pretende com esse negócio de vazio? Muahahaha. Que defensivo você se tornou. Eu não tenho interesse de compartilhar isso. Minha ambição... Excede... Seus planos... Mesquinhos. O que eu dese... O que eu desejo... É o verdadeiro final. Ok. É... É... Eu acho bem mais interessante os vilões... No Dissidia... Do que os heróis. É... Não olhe... Para a luz. O que diabos você quer dizer? Ah... Quem se importa? É... Já passou da hora de eu dar o fora daqui. Seja ela que for... Luz for essa... Eu devo... A ela... Uma. Ok. Aí... O... O... Não... No próximo vídeo eu comento. Mas ó... No... Cheguei no quarto estágio com nível 8. Acho que eu vou terminar a... Primeira jogada... É... Em... Nível abaixo de 15. Cubartes. Agora eu não lembro o quanto que eu terminei com os outros personagens. Mencione isso porque é isso... É... Eu vou retomar o assunto no próximo vídeo. Não posso esperar para ver a cara do Zidane quando eu mostrar ele o cristal. Ok. Engraçado que Zidane é mencionado toda hora, mas... Ele só vai aparecer daqui a pouco. Mas é meio que a dupla. Zidane e Bartz. Ok. Eu não dei muita sorte para conseguir... É... Pontos de destino nessas batalhas. Eu vou terminar com o menos um. E... Vou mostrar também pegando esse baú. Certo. Eu... Tava quase esquecendo dessa cena aí. Eu tive que parar a gravação só para... Colocar essa... É... Essa cena. Beleza. Agora vamos... Terminar a quarta parte. Que não tem chefe como vocês podem ver aí pela insígnia vermelha. E não a... Aquela... Preta. Certo. É uma cena. É... 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 Espera. Não se toque. É... 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 Que não se toque. É... 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 Que fez o M-Bison do Street Fighter, fez no 4, no 5, etc. Ou seja, o pessoal escolheu para dublar os vilões de Cidia, dubladores que já tem no currículo vilões. O do Gobis era o Balrog e aqui o M-Bison. Ok, eu resolvi não... Eu poderia até ter gasto minha barra de X nesse último aí para ganhar o Destiny Point, estourando o meu X. Mas eu preferei guardar para o chefe, ter uma poção lá, mas eu não quero gastar pontos de destino. Para recuperar depois, né? Quer dizer, por que ganhar agora e gastar depois? Aí fui direto. Mais uma cena. O que está errado? É tudo minha culpa. Zidane veio para me salvar, e eu me enxergo. Parece que você precisa disso mais do que eu. Apenas de chocou. Apenas de chocou. Apenas de chocou. Quando eu encontrei myself em perigo, esse termo de sorte de sorte me salvou. Zidane riscou sua vida, tentando encontrar você. Então, o que vai fazer? Apenas de chocou. Ok, aí aquela pena branca, pena amarela. Eu acho que é uma referência ao Boku, o amigo do Bartz no Final Fantasy V. Você pensou que isso funcionaria? Você nunca vai me derrubar, jogando um jogo assim. Essa é a primeira vez. Eu estou sério. Agora, é hora de mostrar. Ok, aí estamos vendo as armas do Cloudy e do Squall. Como é aquela ideia que eu falei? O Bartz pode equipar todas as armas. Você vai me derrubar dentro do rio para sempre. Isso não parece meio ruim. Você vai me derrubar. Você vai me derrubar. Então, não é uma boa ideia ficar causando dano de HP nele, diferente do que eu estou fazendo aqui, né? Porque senão você pode se dar muito mal. O mais esperto aqui seria... É... Ficar dando dano de... É... De bravery nele. Mas já foi. Eu acho que eu não ganhei nenhuma habilidade nova pra mostrar. Essa aqui vai ser a última batalha. Ouch! Porque como eu disse, eu não mostrei nenhuma batalha avançada. Mas consegui quebrar a defesa dele, e agora você vai morrer com o X-Mode. Beleza. Aquela animação ali que apareceu no começo do X-Burst, que é parecida com essa aí. É a do... É a do... A Spellblade. Que eu mencionei. Beleza, não é uma batalha tão difícil, só que seria inteligente deixar o efeito da invocação dele passar, antes de começar a atacar com HP, né? Mas... Já foi. E deu certo de todo modo, né? Agora sim. Eu fui procurar porquê que... O cristal do Bartz é roxo, quando o logo do jogo não é. O cristal brilhava no coração, que ama a companhia e a liberdade. Não foi para ser procurado ou encontrado, mas algo próximo dele, desde o começo. O vento... É o roxo por causa da adamantite do Final Fantasy V, é a mesma cor. Várias dessas informações eu encontro na... É... Wikipédia do Final Fantasy, é... É, Wikipédia do Final Fantasy, é... Final Fantasy.wiki.com Tem várias informações interessantes aqui. Ok, aí vamos lá. Um depois do outro, os cristais apareceram diante dos guerreiros. Cada cristal era a prova da vitória sobre a diversidade. Ainda assim, os guerreiros descobriram que seus companheiros, quem deram a força que eles necessitavam. Então, o que acontece quando todos nós trouxeram nossos cristais? O que o Cosmos disse era, eles nos dariam esperança. Hum... O que é? Nada. Era um phantom? Ok. É isso aqui, é o final da... História do Bartz. Vou ficar por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima. Obrigado.